Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo Como mudar o idioma do Instagram no iPhone Você que está com o seu Instagram aí, em português, quer mudar para inglês, espanhol, alemão Seja qualquer outro idioma, coreano, sei lá Você quer mudar o idioma, alterar o idioma aí no seu Instagram Então vem comigo que eu vou estar mostrando como que faz isso no seu iPhone Então vamos lá, você vai vir aqui em ajustes do seu iPhone Vai descer aqui um pouco mais até encontrar a opção aqui no caso do Instagram, certo? Vai encontrar aqui as opções do aplicativo do Instagram Está aqui, Instagram, vai clicar aqui nele Eu vou mostrar para você aqui agora que o aplicativo do Instagram está em português, está vendo? Tudo em português aqui Vou clicar aqui em cima, você vai ver que está tudo em português E nós vamos lá agora alterar o idioma Vamos vir aqui, entramos no aplicativo do Instagram E aqui embaixo você vai ter, ó, idioma preferido Vai clicar aqui e eu vou selecionar o inglês Pronto, mudei para o inglês Vou lá para o Instagram novamente E ele vai atualizar aqui Quando você abrir, ele agora já está todo em inglês, está vendo? Vou abrir aqui as configurações novamente Você consegue ver que ele agora está todo em inglês E é assim que você altera o idioma do seu Instagram, beleza? É vindo aqui no aplicativo do Instagram, idioma preferido E mudando aqui em cima Se quiser voltar para o português, basta clicar aqui E pronto, que o seu Instagram vai resetar E vai voltar para o português, beleza? É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo e valeu!